Tem um mecanismozinho, inclusive é até bom ser também, Marcelo, que é chamado de UbiKey, que ele é tipo um pendrive, tipo um pendrivezinho, ele tem tanto na porta USB-A, quanto na porta USB-C ou na porta Lite, né, que é a conexão do iPhone, né. Como é que funciona esse dispositivo? É um dispositivo físico, que aí você acaba com a vida do hacker, ele não tem mais como ir hackear, quer dizer, até a data de hoje, né, porque desses caras eu não duvido nada, né, eles passam o dia inteiro caçando um jeito de quebrar a segurança das coisas, né, mas esse é mais difícil, por quê? Pra você logar na sua conta, você tem que ter plugado, você tem que plugar, um exemplo, você vai logar no Facebook, ele vai pedir o seu login e a sua senha, aí depois vai pedir o quê? Ele vai pedir um código via SMS ou um código mandado por um aplicativo de autenticação, ele vai pedir a chave física, é uma chave física, que é o pendrivezinho, né, chamada de UbiKey. Vende por câmera. Vende no Mercado Livre, na Amazon, né. No UbiKey. E UbiKey. E UbiKey, isso é. E aí, você vai precisar plugar a UbiKey pra poder, então, você ter acesso à conta, senão você não consegue. E aí o hacker pode fazer o que for, ele pode inventar engenharia, ele pode tentar engenharia social, ele pode tentar ataque de phishing, como é que funciona o ataque de phishing? Manda um link pra você, ah, você ganhou mil reais. Você clica, pronto, perdeu sua conta. Então esse... O dispositivozinho inativa tudo isso. Ele não consegue mandar em meio nada. Ele só vai conseguir hackear você se ele tiver junto com você um sequestro, ou se ele conseguir a chave. A chave desse aparelho Zip que você criou. Ele conseguiu plugar. Você criou essa... É. Você coloca lá. Então o nome do aparelho é? É UbiKey. Ela é totalmente criptografada, né. E é uma chave física, então não tem como. Encontra no Mercado Livre. Mercado Livre, Amazon, qualquer marca de place, por favor. Pra você que está nos assistindo se proteger. E não se prejudicar futuramente com sua conta, talvez. Exato. Inclusive, inclusive aqui pra conta do canal, né. Do Vale Tudo Podcast. É importante vocês terem. Eu já tenho na minha. E agora... Aí você consegue... Você consegue configurar ela pelo YouTube. Pelo Facebook. Pelo Instagram. No Instagram você tem um trabalhinho a mais. Porque o Instagram ele é meio complicadozinho, né. Mas você consegue também configurar. Depois que você configurou, já é. Então configurando todas as redes sociais. Com uma chave. Chave. Colocou no aparelho. Tirou. Já é. Os espertos não conseguem. Não tem como. Só se ele conseguir a chave sua e o seu login. Aí já é. Mas ele tem... Geralmente esses hackers. Eles são gringos, né. Eles são de outros países, né. Então o cara está a 8 mil quilômetros de distância de você. E aí eu enraqueia o seu Facebook. Rapidão. Rapidão. No Brasil tem também. Mas... Com mais eficiência. Com mais experiência. Na área. Mais de fora.